Oi, oi, meu povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos aqui na nossa chácara. Olha lá, o mo está ali. O mo já começou já a trabalhar e eu estou aqui só conversando com vocês, gente. Nós vamos limpar esse pedaço aqui da chácara de baixo para a gente plantar mandioca aqui desse lado de cá. Aí, ontem, né, eu até postei no outro vídeo aí falando que nós ia começar a limpar ontem, só que aí nós não conseguimos, não demos conta de limpar ontem porque tinha muito serviço lá na outra chácara e começou a chover muito grosso, gente. Aí nós tivemos que parar e ir lá para casa, né? Porque chover muito grosso não dá para a gente trabalhar, não. Aí nós decidimos fazer aqui hoje, né? O mo já está ali na labuta. Vai ser um dia muito produtivo, em nome de Jesus. Vamos embora ver o que a gente consegue fazer aqui hoje, né? Tem muita coisa para limpar. Olha os milho como é que está aí, gente, ó. Tudo aqui no meio do mato, ó. Cresceu demais. A chuva é uma benção, né, gente? Só chover, desenvolve o mato, desenvolve as plantas, desenvolve o milho. O mato eu acho que desenvolve mais rápido com a chuva. Mas é assim mesmo, né? É a vida. Bora trabalhar então, né? E aí, mas trabalhamos, gente. Olha aí para vocês verem. Limpamos aí tudo. Essa parte todinha aqui, ó. Até lá embaixo. Olha os pés como é que está. Estamos aí, né, amor? Tá vendo, né, gente? Vamos limpar. Eu estou só o bagaço da laranja. Suada. Só Jesus. Igual o Mô lá mesmo. Nós vamos plantar umas mandiocas aqui, mas não é esse espaço todo, não. Falei com o Mô, que é muito esse espaço aí. Olha a situação da mulher. Isso tudo é suor, gente, ó. Meu Deus do céu. Que monte de suor. Já que é para vir para a roça, então bora trabalhar, né? Mas eu trabalho dois minutos e descanso cinco. Não sei se a proporção é essa, não, mas eu vou trabalhando e descansando, que eu não aguento, não. Vocês lembram meu braço, né? Meu braço não aguenta, não. E trabalhar de inchada, gente, é pesado. Muito pesado. Mas é assim mesmo, né? Compra um chacra, compra. Compra um chacra. É uma benção. O pior que é mesmo, é uma benção. Nós estamos plantando para nós colher. A esperança de colher. Agora é a hora de pegar as mandioca para plantar, né? O Mô está tirando aí umas. E eu cansei, sentei, foi aqui de parte do pé de manga. Estou filmando ele. Olha. Olha. Alguém tem que trabalhar nessa casa. E alguém tem que descansar nessa casa. Ô, gente, olha o tamanho daquela... O umbigo daquela bananeira ali, ó. Para vocês verem. Olha o tamanho, como é que está bonita, ó. Essa é a banana nanica. Ela está pequenininha e deu o cacho, está vendo? E o tamanho, eu estou admirada. Eu nunca tinha visto desse tamanho, não. Para mim que não existia, não. Mas existe aí, ó. E os pés de coco estão bonitos, né? Os coqueiros. Está lindo. A chuva é uma benção. Eu estou tremendo. Trabalhar na roça dá trabalho, gente. Vamos retirando aí para nós plantar. Está vendo que ele já tirou? Não é para nós plantar montão, não. Porque senão nós nunca contamos de comer, né? Nós planta agora e colhe só no ano que vem, praticamente. É quase um ano, né, amor? Para colher ou é mais de um ano? Hã? Quase um ano para colher. Isso aí é mandião, que nós temos que tirar um cabo para jogar para as galinhas, que elas não prestam, não. Essa ficou velha. Gente do céu, eu tive que vir aqui perto para mostrar para vocês o tamanho. Olha o tamanho da minha mão e olha o tamanho do umbigo. É grande, né? Meu Deus, as bananinhas aí. Essa é a banana nanica. Já nasceu duas mudas ali dela, do lado, está vendo? Muito chique, né? E agora ele está fazendo esse processo aí para nós plantar, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Olha que imagem mais linda, meu povo. O marido tá lá só trabalhando, ó. Mas a imagem bonita é do marido também, mas eu falo é do céu, olha que linda. Gente, tô indo lá levar uma agulha pra ele, ó. Combinando com o céu lá, ó. Nossa garrafa. Dá uma água pra ele que ele deve tá cansado. Eu tava ajeitando as coisas lá dentro pra nós poder ir embora daqui a pouco. E ele tá carpindo aqui um pouco, ó. Vamos ver se eu aguento ajudar ele um pouco também, né? Ele nem me pediu água, não. Eu que trouxe. Quer água? Ó a abóbora como é que tá bonita aí, ó. Já tá dando guia já, ó. Pelo menos uns dois milho vai ter, né? Agora. Passando da hora, né, gente? Mas fazer o que, né? Esses daqui nasceu porque tá aí no pé das plantas e nós não tirou. Nós deixamos eles aí, né, assim. Vamos ver se tem mais. Acho que acabou. Nós terminamos de limpar aqui, ó, os feijão. Vou botar lá, terminando. Ele mais que eu, né? Daquele jeito que só ele coisa... Vou tirar uns mamão lá pra me levar pra fazer doce. Tira aí já pra mim, amor, que é você que vai ter que tirar. Eu não alcanço. Uns mamão desse aí. Pegando os milho que eu pus no chão, né? Os feijãozinho nasceu bom, né? Tirar uns mamãozinho pra fazer uns doces. As meninas gostam de doce de mamão. Ele tá alto, né? É? Tira esse que tá de vez aí também, querido. Vou pegar alguma. É, pode tirar isso aí. Mais um. Uhum. Mais um. Uhum. Eu acho que vai chover, ó. Vem chuva bem pra ali, ó. Aquilo ali é chuva, ó. Tá vendo? Será que aqui as laranjas lá tá boa de pegar, amor? É difícil. Será? Quer isso também. Aqui, ó. Ah, acho que não. Deixa as aqui mais uma semana. Olha a chuva. Maravilha, né? Olha onde era o barraco azul nosso. Como é que tá, gente? Tá vendo como é que é? Aqui é a nossa estrada. O céu tá só. A pintura de papai do céu, né? Ó pra vocês verem. Tem um romão ali que eu tenho que arrancar. Eu tava até esquecendo. Nós vamos acabar o vídeo de hoje colhendo a romã. A plantinha que eu plantei aqui, ó. Como é que tá bonitinha. Essa roxinha aí, tá vendo? Vou pegar um chá também pra mim fazer lá em casa. Porque o chá tá poderoso aqui. Tá bonito. Eu acho que não tá boa ainda, não. Achei que ia tá boa. Ó. Tá boa ainda, não. Deixa elas pra semana que vem. É bonita, né? Olha. Romão faz tão bem pra saúde. Pegar só o chá. Pegar só o chá agora. Romão deixa pra depois. Quem aí gosta de chá de arroa cidreira. Fazer um cházinho lá. É bom pra acalmar esse chá aqui, ó. Pra dormir bem. Né? Prontinho. Glória a Deus. Agora vambora. Deus abençoe você, viu? Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo.